Eu tenho o Meganex. Não tem como não olhar pro Galvão e lembrar dele. Não sei por quê, não entendi. É porque eu tenho um cabeção azul? Não é bem isso. Quando ele abre a boca e fala, aí você lembra. Tá na hora de novo rebuscar o duelo verbal. Você fez também o gênio dos Smurfs. Nossa, que dispositivo mágico de busca é esse? Você curtiu isso daí?